Agora tem que achar como é que sai dessa porra Pô, eu tô com fome, velho Ai, ai, o foodbase Ai, já tô fora Foodbase Já tô fora Caralho Foi de base? Caralho, mano Aí é puxado, aí é puxado Vai tomar no cu, mano Oh, na moral Não, não, não